Eu sou minha mãe, minha autora, querendo o bem e lhe estimulando o mundo, porque você dá de comer os passarinhos e dá de comer o povo todinho. Qual foi o animal que a senhora perguntou agora, se eu vi, Valzinha? Perguntei, se você viu, gafanhoto. Gafanhoto não é... Gafanhoto é um gafanhoto mesmo. Gafanhoto não é animal, Valzinha, gafanhoto é inseto. É passarinho, engraçadinho. A senhora perguntou se eu tinha visto o viado, esqueceu? Aí você disse, o viadão, o viadinho. Não vi nem o viadão, nem o viadinho. A senhora viu o viadão ou o viadinho? Viu só na promessa de Jesus. O viadão ou o viadinho, você? Todo rudo, Jesus, o viado, o viadão, o viadinho. Qual que é mais bonito, o viadão ou o viadinho? Todo rudo. São bonitos. Viadinho. Vamos raiar a nossa loucê. Eu queria saber, Valzinha, se a senhora me... Valzinha, eu queria saber se a senhora me gosta, se a senhora me ama. Aparenta, eu não gosto demais. Me estimo com meu pai. Me dá um beijo aqui no meu rosto, se a senhora me ama mesmo. Me dê um beijo aqui, então. Por me ama mesmo. Agora provou que me ama. Papai José de São, tá por lá. E assim, tá por lá, por lá. Dá um abraço. Dá um abraço. Papai José de São, você é pai de noite. Gente, vou me atrasar pela faculdade. Papai José de São, você é pai de noite. Acabei de tomar banho pra ir pra faculdade. E aqui, ó. Louca por abraço, por beijinho, dando carinho. E como é que não se atrasa? Pessoal, até mais tarde. Tô indo pra aula. Maravilha do céu. Fica me esperando, né, Valzinha? Fico esperando. Com muita estima. De estima. Vai me esperar acordado ou dormindo? Acordado. Acordado. Tô dormindo. Pessoal, até mais tarde. Beijo. Tchau, tchau.